E aí, pessoal! É o Halloween! Cuidado com os monstros! Cuidado! Os monstros estão à solta Se você está sozinho, avise seus amigos Os fantasmas e os monstros saindo do escuro A campainha vai tocar e você vai escutar Oh-oh! Cuidado! Olá! É o Halloween! Somos os monstros mais sinistros que você já viu! Olá! É o Halloween! É melhor se preparar Você vai se assustar! Olá! É o Halloween! Olá! É o Halloween! Socorro! 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 O ar está fresco e a luz está cheia Acenda a sua luz, aches que os vampiros mordam As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando A campainha vai tocar, eles estão te chamando! Ha-ha-ha! Eles estão! Olá! É o Halloween! Somos os monstros mais sinistros que você já viu! Olá! É o Halloween! É melhor se preparar Você vai se assustar! Olá! É o Halloween! Olá! É o Halloween! Olá! Olá! É o Halloween! Doces ou travessuras! Doces ou travessuras! Cuidado! Os monstros estão a solta! Se você está sozinho, avise seus amigos! Os fantasmas e os monstros saindo do escuro A campainha vai tocar e você vai escutar! Olá! É o Halloween! Somos os monstros mais sinistros que você já viu! Olá! É o Halloween! É melhor se preparar Você vai se assustar! Olá! É o Halloween! Olá! É o Halloween! Eu sou uma mamãe! O ar está fresco e a lua está cheia Acenda a sua luz! Achas que os vampiros moram! As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando Vários monstros por aí! Será que você vai ouvir? Olá! É o Halloween! Somos os monstros mais sinistros que você já viu! Olá! É o Halloween! É melhor se preparar Você vai se assustar! Olá! É o Halloween! Olá! É o Halloween!